Acredito que esse conselho seja ouvido, porque o meu amigo acompanha, com certeza a minha página. Eu, inclusive, fui tentar, esse governo que vai continuar agora, tentou corromper-me, dando-me um cargo, quando eu vinha criticando o sistema há quase 20 anos. Não falaram comigo no sentido de debater as críticas que eu fazia, só me chamaram para assumir um cargo. Toda a tentativa que eu fiz para debater com o presidente, as minhas ideias foram auguradas, porque a conversa foi sempre desviada para outras situações. Eu voltei a fazer críticas ao sistema que, afinal, era o mesmo. É complicado eu falar disso, porque as coisas podem ser viradas contra mim. Porque há pessoas, sobretudo jovens, que não me conhecem, que dizem que eu estou zangado porque fui exonerado. Mas não é isso. Agora, há uma coisa que tem que ser dita. O presidente João Lourenço, nunca por nunca, mas aqui a minha mulher disse, você não é o único, por que que se lamente e tal. Eu não sou o único que viveu essa situação, mas eu sou o único Marcolino Moco, que foi colega de João Lourenço, no partido, que andamos na casa uns do outro. É muito feio que alguém que nos convidou para um cargo nos exonere à hora do jantar, na televisão, sem nos dizer absolutamente nada. Isso tem um significado muito forte, mas repito que isso fique bem claro, que não é por isso que eu perdi toda a vontade de dizer qualquer tipo de conselho a esse tipo de regime que continuara agora a ser chefiado pelo presidente João Lourenço. Não tenho esperanças, mas se houver surpresas boas, mas eu tenho que levar muito tempo. Por exemplo, parece que ontem eu reparei com o Reginaldo Silva, fala numa entrevista que foi feita na TPA ao engenheiro Fernando Pacheco, que tal como eu, o próprio Reginaldo e outros, tidos como críticos ou até como revios, como se ser revio também fosse um crime. É como essa coisa de dizer, você fala isso porque é da UNITA. Não, eu, por exemplo, não sou da UNITA, mas se fosse, seria crime? E aqueles que saíram da UNITA para uma apelação, criminosos? Mas nós temos essas incongruências. Portanto, eu precisarei de muito...